Com tanta representatividade, trazendo esse papo para a mesa, que é importante a gente saber se posicionar, estar no lugar certo, ter uma boa representatividade e também conseguir ter sempre uma igualdade que não sempre é notável no mercado. Então, compartilhando alguns dados com vocês, segundo a Associação Brasileira de Startups, numa pesquisa em 2019, apenas 15% das empresas brasileiras foram fundadas por mulheres. Eu me sinto muito privilegiada por estar nessa posição hoje, por ser uma fundadora, por representar tantas outras, mas a gente ainda precisa aumentar esse número. E também falando do nosso segmento de TMCs, quase que 100% das TMCs brasileiras foram fundadas e são dirigidas por figuras masculinas, e que, graças a Deus, aqui na Volgente é uma exceção. Antes de mais nada também, eu queria só compartilhar alguns dados das inscrições do Travel Connect desse ano. 64% das inscrições foram de mulheres. E também, o que significa que no nosso segmento, e nos mais de 500 clientes que a Vol tem, mais da metade das pessoas que fazem a gestão de viagens de viagens, são mulheres. Então, eu particularmente fico muito orgulhosa, porque a gente tem sempre uma troca muito incrível. E, com o tempo, a gente vai ganhando cada vez mais espaço, com altas camadas de liderança, e a gente está só na metade do caminho. E, para compartilhar um bate-papo comigo, eu queria chamar uma pessoa superespecial, que eu admiro muito, que tem uma presença feminina de liderança espetacular dentro do trade. E eu queria convidar aqui, ela que prontamente aceitou o meu convite, a Lini Mafra. Ligou? Teste? Foi. Parece bem mais, hein, que 64%. Muito bom. Bom, Lini, muito obrigada por estar aqui comigo, dividindo esse papo, esse momento. Queria só frisar que nós não somos especialistas sobre o que vamos falar, mas temos experiência e bagagem, e é isso que a gente quer compartilhar aqui. Somos só meninas no mundo corporativo. Somos meninas, adorei. Mas, mais do que qualquer coisa, é compartilhar as nossas experiências, o que a gente já passou e que outras pessoas não precisam passar. Bora. Então, de novo, muito obrigada. Queria muito te pedir para compartilhar um pouco da sua experiência e de como é hoje estar dentro de uma das companhias aéreas maiores do mundo e com uma representatividade de um cargo tão importante no mercado. Eu tenho altos e baixos. Tem dia que eu acho que é super normal e tem horas que realmente, acho que porque vocês falam, caramba, a primeira mulher ali naquela cadeira. E aí eu falo, nossa, será que é tudo isso? Mas estão me apresentando. Eu sou Aline Mafra, eu sou diretora de vendas e marketing na Latam, sou santista. A Latam foi meu primeiro emprego. Eu já estou 19 anos lá. Eu passei por três grandes áreas, a área de pricing, de malha, e agora eu estou na área de vendas já tem uns cinco anos. E, apesar desses altos e baixos aí, não é a primeira posição que eu sento que eu sou a primeira menina. Eu falo muito menina, você vai perceber. Não é a primeira posição. Isso já tinha acontecido outras vezes. E eu acho que o que é mais forte agora é que tem uma interface externa. Então, quando você está lá dentro e todo mundo te conhece, conhece a tua história, de alguma maneira você já está consolidada, você já teve muitas oportunidades para mostrar a sua experiência, seu background e tal, mas agora eu acho que tem esse peso adicional aí da interface externa. E isso é muito legal, porque a gente começa a mostrar para outras pessoas que é possível também. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua dificuldade. Mas, falando do que a gente faz, que eu adoro fazer o que a gente faz, dentre várias funções, as pessoas nos veem, às vezes, muito como vendas, porque é um dos maiores indicadores ou da companhia, ou seja, de qualquer empresa. E vendas sempre é uma área que naturalmente é mais masculina. E hoje, uma das minhas atividades dentro da VOL também é a área de vendas. E como você lidera esse time inteiro que a maioria, não sei, os dados são homens ou mulheres? E como você enfrenta esses desafios? Tem muitas óticas, tem muitas quebras para a gente chegar na composição de gênero. E a verdade é que o que a maioria das pessoas vê é que vendas é mais masculino por causa da interface externa, por causa de quem representa as grandes organizações. Mas o nosso time de vendas, e tem algumas aí, é de 70% de meninas. Uau! Não vou mentir que isso é uma exceção dentro da empresa. A gente tem compromissos de maior heterogeneidade e tal dentro da companhia. E não é um mérito meu, porque se eu estou aqui há um ano e meio nessa posição, a gente não teria conquistado uma representatividade assim nesse tempo. Então, o mérito é delas, pelo trabalho que elas fizeram, desde entrevista e também de permanência, de promoções e tal, e de uma empresa que trabalha a meritocracia muito bem. Que incrível! E nada como a meritocracia. E, quando a gente não vê isso, eu falo muito que os nossos resultados falam pela gente. Então, não tem competitividade. Eu acho que igualdade de gênero é homem e mulher um do lado do outro. E aí a gente vai trabalhar melhor. E entre as mulheres também. Uma das coisas que eu mais me orgulho é de que a gente também... A gente tem muito pouco ego. E acho que é uma das coisas que eu realmente mais gosto de perceber no dia a dia. O teu resultado é o meu, o meu é o seu. E a gente é muito... Sem combinar, a gente é muito um time de menina que puxa a menina. Então, agora vai você. Agora conta essa história. Não, eu já fui. Agora é a sua vez. E a gente se divide muito bem dentro dos espaços e das conquistas também. Então, acho que isso também... É mais do que colocar as mulheres lá, mas de fortalecê-las, sabe? De ter uma união muito grande. E de incentivar, não é? Isso. Que aí vem o negócio da representatividade. Não sei se eu já te comentei que a gente abriu um programa de mentoria que não tinha esse nome, era Papo com Executivo. E, quando você abre, assim, bomba, não é? Porque ninguém fez. Agora já todo mundo já fez bastantes conversas. E, putz, eu não consigo me lembrar de um... Acho que eu lembro de dois meninos que conversaram comigo. 90% das minhas instâncias desse Papo de Executivo foi com mulheres. Então, eu não tinha noção da força da representatividade, sabe? De quanto é que é importante para elas falar assim, está bom, então, o que você fez? Putz, você não fez muita coisa diferente, sabe? Eu sou só uma menina num cargo corporativo. Então, eu também posso. Eu acho que essa segurança de estar no lugar... E é mais do que a mulher estar na posição, né? Eu acho que é... É muito mais forte do que ter as mulheres nos cargos, é nos espaços, é nas reuniões, é a voz, é o respeito, que aí a Luana falou bastante de empatia. Eu acho que respeito anda muito com empatia, né? Então, eu acho que, no dia a dia, não basta só ter a mulher lá, mas esse nível de voz que a gente tem é o que consolida, sabe? E é o que nos dá o orgulho, né? De pertencer. Hoje, na avó, somos quatro fundadores e eu a única mulher. E eu brinco com eles que eu falo, olha, nunca interrompo uma mulher falando numa reunião, porque é muito desconfortável, né? Ainda mais quando a gente... Somos poucas ali naquela roda. Mas eu tenho muito orgulho de estar com pessoas que respeitam, que nos incentivam, que me incentivam muito e que me puxam, apesar de serem homens, sabe? Então, isso é muito legal. Ano passado, teve uma campanha, não sei se você acompanhou, não sei se vocês acompanharam, que era a hashtag uma sobe e puxa outra. Você acompanhou? E que a venda de camisas era gerada para ajudar mulheres em condições que precisavam de ajuda. Então, foi um movimento superlegal das redes sociais, liderado por algumas grandes executivas e que eu fiz parte. E eu fiquei tão feliz de ver que, cada vez menos, as mulheres têm competitividade e estão ali para se ajudar. Então, isso que você falou é muito legal. assim, não é... Eu sei que nada do que a gente fala vale para todo mundo. Então, a sua história é a sua, a minha. E eu vejo que, lamentavelmente, não é toda mulher que tem o espaço que a gente teve, a oportunidade que a gente teve, a meritocracia que a gente teve. E eu sou... Eu fico orgulhosa de quando eu vejo de como é a relação entre as mulheres, mas eu também sou muito grata pelos homens que puxaram minha mão. Você falou disso, eu achei que é um bom gancho, porque, há 20 anos atrás, e aonde eu estava, não tinham tantas mulheres. E, em algum momento, eu até achava que algumas coisas não eram para mim, sabe? Eu acho que você via ali e falava, putz, não tem nenhuma menina, que é o lance da representatividade. Então, abriu uma vaga, a minha tendência era não postular, não aplicar. E aí, eu cruzei com muitos líderes, homens, que me empurraram e falaram assim, você não vai tentar? Olha só, é o que você sabe fazer, é o seu perfil. Então, hoje, eu acho que a gente tem mais essa responsabilidade de representar e puxar, mas, há 20 anos atrás, eu tive a grande sorte de cruzar com homens assim também. Ai, que legal. Um dos melhores livros que eu li no ano passado foi da Melinda Gates, que é O Momento de Voar, e indico para todo mundo. E aí, no livro, ela fala muito sobre não competitividade de gênero, mas que o homem e a mulher têm que andar lado a lado. E que, se possível, todo homem deveria mentorar uma mulher. Eu acho que é um desafio bem legal para a gente propor, para quem não fez isso ainda. E eu acho também que tudo começa na natureza do profissional, porque a gente aqui está falando de mulher, de homem e tal, mas tem alguma coisa que é de perfil, de instinto. E eu sempre fui da colaboração. Então, em algum momento, eu mudei de área e eu não sabia nada do que eu ia enfrentar. E tinha um menino que tinha um background maior que o meu e eu conhecia mais da empresa do que ele. E eu falei, olha, eu tenho isso aqui para te ajudar. E ele falou, olha, eu sei isso daqui e a gente se colou e fez junto, sabe? Então, também, mais do que entre os gêneros e tal, eu acho que também tem um negócio de ser um profissional, de que não é feio a gente aprender com os outros, não é feio a gente mostrar nossas fraquezas e sugar, eu falo esponjar às vezes, de, putz, se você faz isso e eu não sou boa nisso, por que não prestar atenção em você? Por que não conversar com você? Então, para mim, é até mais amplo do que o gênero. Que legal. E já o gancho disso, o que você destaca de maior desafio da sua carreira para chegar até aqui hoje? Olha, eu sou formada em estatística, então é um curso super teórico. Isso é super surpreso para mim também. E olha que a gente conversa, é super teórico e matemática e tal, e daí você vai para uma empresa, parece que você é jogado em uma piscina sem boia, porque quem faz um curso de administração de economia, eu realmente, não fiz, mas eu realmente acredito que são mais preparados para o mundo corporativo. Então, eu sabia fazer muito bem o meu trabalho, que era análise de resultado, até cheguei a brincar com algumas coisas de regressão e tal, mas chega um momento que pesam outras competências e eu realmente não estava preparada, que é de comunicação, de estruturar, de influência. Então, teve um momento ali de transição que, de novo, eu tive que... Cara, quem são as pessoas que se comunicam bem aqui dentro? E não fui assistir YouTube, fazer curso nem nada, porque em uma empresa com 20 mil funcionários, tem muita gente para você se espelhar. Então, eu prestei atenção de quem tinha uma interlocução positiva, influente e tal, e escrevia. quando ele fala de... Cara, eu tenho três pontos, eu tenho duas perspectivas, eu tenho três mensagens... Como essas coisas são fortes na sua comunicação? E aí foi desenrolando, sabe? Então, hoje em dia, tem muita gente que fala assim, você fala super bem. E aí eu lembro que a minha avaliação lá dez anos atrás não era tão boa assim. Então, eu acho que quando você precisa exercer uma influência dentro da empresa, se você não for estruturado e tiver alguma comunicação, aperta. em qualquer situação, a comunicação é a chave de qualquer sucesso. E, no fim, você descobre que isso é bom para a sua relação com a família, com o marido, com os pais. Como você... A comunicação não violenta também, de você não julgar, de você falar mais de como você se sente do que como o outro te agrediu. Tudo isso é uma maturidade que, no fim, ela é positiva para qualquer relação que você tem. Às vezes, eu vejo meus pais brigando, eu falo, meu Deus, cada um fala o que quer ali, ninguém se escuta. Então, tem uma maturidade que é para todo lado ali. E no corporativo exige muito mais, porque a gente vem de culturas, crenças totalmente diferentes e não ultrapassar essa barreira é importante. E eu confesso que a Latam é uma empresa de uma pegada, talvez essa não seja a palavra, mas soft, onde a gente pensa antes de falar. Óbvio, já tiveram aquelas reuniões mais difíceis, que um fica mais nervoso, mas, na média, majoritariamente, é uma empresa que pensa antes de falar, de que respeita a cultura do outro, olha, talvez não esteja considerando tudo, talvez eu não tenha a visão total, talvez minha opinião seja parcial. A gente tem uma natureza mais soft de como falar as coisas também. Ai, que bom, que bom que assim seja. Fazendo um balanço, compartilhando com vocês, da minha carreira, eu gosto muito de vender. Antes de ser vendedora, que eu falo que é isso que eu sou, apesar de fazer várias outras coisas, eu trabalhava como financeiro, acredito. O Eduardo está aí, ele vai morrer, que é o nosso ser foco. Não contem, está para ele. Mas, o que eu destaco como aprendizado, porque às vezes eu escuto assim, nossa, mas você faz isso tão bem, eu falo, mas eu não tenho nada para ensinar, porque eu não sei se é alguma coisa boa ou não, ou se é fora do comum. Mas é porque eu gosto e amo me conectar, falar com pessoas, etc. Mas o maior desafio que eu vejo na minha carreira para conseguir crescer, evoluir e aprender é a humildade. Eu acho que, em qualquer situação, mas quando, se falando exclusivamente da atividade de vendas, ela é um exercício de humildade a cada reunião, a cada papo, a cada tentativa, etc. Tem outros pilares que fazem parte disso, dessa construção para a Jordana de hoje. E, quando você olha para a sua carreira, de tudo que você já fez, agora estatística, para mim é muito surpresa, eu achei que você era de marketing e outra formação. Mas quais são os pilares que você destaca para que hoje a Aline, diretora de vendas e marketing lá no Brasil, possa compartilhar com a gente? Antes de você falar que você é humilde, você falou uma coisa muito humilde, eu não tenho nada para ensinar, e eu acho que a gente é muito parecida, a gente já descobriu outras coisas que a gente é parecida, essa eu não sabia. Porque eu também descubro, eu me dou conta de que eu tenho alguma coisa para falar quando alguém me fala. Eu nunca parto do princípio de que sou muito boa nisso, eu acho que posso ensinar isso. Tenho até vergonha de me imaginar tendo uma postura dessa. Então, eu acho que isso já era da minha natureza, a minha família é muito tranquila, de habilidades, ninguém tem muito esse perfil. E acho que isso começou sendo uma vantagem, não sei se é Fortaleza, começou sendo uma Fortaleza, já dei exemplos de, poxa, quando você olha para o lado e fala, ele tem uma habilidade que eu não tenho, isso também é humildade e tal. E eu acho que outra é de gestão de conflito. É difícil, mas quando você consegue gerenciar o conflito, o que você tira dali é muito positivo. E isso é desde um feedback difícil, que, puta, ninguém quer dar um feedback difícil. Mas se você não dá, a consequência disso, ela é muito pior do que aquele momento que vai ser um aperto, mas que a consequência termina sendo muito melhor, você tira o melhor das pessoas no final. Então, eu sou daquelas que, se tem aquele assunto que está todo mundo falando e eu não tenho uma notícia boa ou eu não tenho uma resposta, ainda assim eu quero falar. Porque eu acho que a gestão do conflito termina em uma espiral positiva de confiança. Então, diria que isso também... Eu não consigo falar, eu tenho muito forte. Essa questão da confiança é o passo principal para qualquer tipo de relação. Eu fiquei até arrepiada porque eu brinco que eu não faço clientes, eu faço amigos que eu tenho vontade de carregar às vezes para a minha casa. Mas essa construção de confiança em qualquer relação, seja ela comercial ou profissional ou pessoal, ela é a base para qualquer coisa. Bom, a gente está chegando ao fim, eu estou super triste. E eu queria muito que você deixasse um recado para a gente, para nós, mulheres, para os meninos e as meninas que estão aqui. E foi um papo que eu aprendi muito e já te admirava muito e hoje te admiro muito mais. Igualmente. E eu queria que você compartilhasse com a gente alguns insights. Me pergunte desprevenida, mas eu acho que estou pensando um pouco de como foi a minha semana, sabe? Entre a minha semana, a semana do meu marido, dos meus colegas, do trabalho. e eu acho que trabalho é sempre... Vou repetir uma expressão, tem altos e baixos. Então, tem dias que são muito difíceis e eu me agarro sempre a valores. Então, putz, essa reunião foi difícil, esse resultado não saiu. Às vezes derrubam a gente, mas eu gosto sempre de olhar para o lugar que eu trabalho, para as pessoas que eu trabalho e colocar mais peso nisso. Então, onde tem colaboração, onde tem humildade, onde tem respeito, onde tem espaço, eu tento lembrar que isso vale muito mais. Então, tentando arriscar aqui um recado, escolham bem onde vocês querem estar, porque dias difíceis todo mundo vai ter, mas grandes pilares de por que vocês escolheram estar onde estão, eles têm que ser maiores e eles geralmente compartilham com valores. E valores, a gente precisa ser guardião, tem coisas que são inegociáveis. De novo, Aline, muito obrigada por ter topado aqui com a gente. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos